No próximo domingo, dia 5 de dezembro, tem a 16ª edição do leilão Direito de Viver. Será em prol do Hospital do Amor de Barretos e a nossa querida patrulheira Daye Oliveira tem informações e um convite, né Daye? É um convite, na verdade, para todo mundo poder participar desse leilão do bem. Isso mesmo, Ruth. Um convite, porque em prol desse hospital que atende cerca de 403 lagoenses há tantos anos, prestando este atendimento às pessoas que tanto precisam, pessoas portadoras de câncer, né? E muito bem atendidas, Ruth. Será no dia 5 de dezembro, quem estiver sintonizado no canal 13.1 vai poder acompanhar de casa inclusive vai poder fazer o arremate também, tá? Se quiser adquirir algum lote ali. Será leiloado gado e também algumas prendas. Inclusive, entre essas prendas, diversos objetos ali, tem até mesmo um aeromodelo, como a pecuarista Leda Garcia já falou pra gente, a nossa equipe hoje na entrevista no programa da manhã também. Então, tem bastante objeto, bastante gado para ser leiloado, muitos deles, né? Fruto de doações de pessoas aqui, munícipes de Três Lagoas e também pessoas da região, amigos queridos. As doações podem acontecer também no domingo, no dia do leilão. Se alguém tiver um objeto, quadro, tela, quiser fazer a doação para ajudar, né? Para ser leiloado, pode fazer isso. E, Ruth, neste ano, o leilão, ele acontecerá ali no recanto da Fraternidade Maçônica, que fica localizado na Avenida Capitão Olímpio Mancini, começa às 11, tem previsão de encerramento às 17 horas e vai ser servido o almoço. O ano passado não teve por conta da pandemia, era uma época de pico, né, da doença da Covid-19, mas este ano tem o almoço, só que os convites são limitados, 300 convites no total. Se alguém quiser checar se ainda há convite, quiser almoçar no local, basta entrar em contato com o número 99988-4213, 99988-4213. São limitados, tá? Hoje pela manhã a Leda Garcia já disse que já estavam acabando, porque as pessoas realmente, né, há 16 anos participando deste leilão, então a população participa em peso. Então é muito importante, um ato solidário, que todos nós podemos ajudar, né? E quem estiver almoçando no local também vai poder fazer o arremate. Inclusive, esse almoço aí será feito por mãos maravilhosas, viu? Porque vem chefes de fora, renomados em todo o Brasil, para preparar essa bela comida, essas belas iguarias que serão servidas no próximo domingo. Então lembrando, só sintonizar no canal 13.1, para quem não conseguir adquirir o convite e ir até o local, assistir de lá, ou através da fanpage também, TVCHD, tá? Eu volto com você aí no estúdio. Legal, Day, todo mundo mais que convidado para prestigiar esse evento bacana em prol de uma causa tão nobre, tão boa, que é de salvar vidas, né? Minha querida, muito obrigado, viu? Daqui a pouco você volta, né? Tem mais uma entrada sua ao vivo aqui, né? Então, vamos lá.